A vertente do açude secou. O soja não recupera mais. No rio não corre mais água. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E para quem não me conhece, eu sou Jamie Rohn. Aqui do interior do município de Santo Cristo, Linha Arnoldo, interior do Rio Grande do Sul, Brasil. Obrigado a esse pessoal que me acompanha também no exterior, nos outros países. Eu sei que tem alguns vídeos nossos assistidos em mais de 100 países. Obrigado aí, povo. Valeu mesmo. Mas a nossa situação aqui não é muito interessante. Estamos há alguns meses aí sem chuva. Dá uma chuva e outra. Ontem à noite, inclusive, choveu aí uns 10, 12 milímetros na região. Quer dizer, na região teve alguns pontos que deu até alagamento. Choveu muito, mas aqui para nós não choveu tanto. Mas acredito aí que vai continuar chovendo. A previsão é de chuva, mas vai saber, né? Apesar da beleza desse lugar aqui ainda ser incontestável, mas esse rio aqui fica muito mais bonito quando tem água. As águas deles são cristalinas, limpas e muito boas. Restou apenas um pouco de água aqui num poço onde o pessoal costuma vir tomar banho nos final de semana. Um lugar muito bonito. Ah, que tristeza isso aqui. Já faz mais de mês que não corre água aqui. Esse lugar é simplesmente incrível. Agora, quando a gente vinha um tempo atrás, esse aqui estava cheio de peixe, lambari. Hoje, não sei se ainda tem vida nesse rio. Mas tomara que alguns sobreviva até chegar a chuva. E a água do açude, cada dia mais baixa. Vão fazer o que? Os peixes vão ter que sobreviver a isso. Não sei até onde essa situação vai se prolongar. A previsão era para estar chovendo hoje. Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo aí falando da seca em nossa propriedade. Depois disso, teve algumas pancadas de chuvas isoladas. Um pouco aqui, um pouco lá. Mas a situação não está legal para o nosso soja. Essa semana aí teve um técnico agrícola aí nos visitando. E ele olhou o soja e nos orientou a desistir de fazer mais alguma coisa. Pela situação do soja, muita seca. As bagens acabaram sendo abortadas. Então, por mais que ele esteja verde e bonito agora, por cima. Mas não vai ter produção. Mas, de qualquer forma, graças a Deus. Porque não tem faltado alimento sobre a nossa mesa. Obrigado a esse povo aí que tem interagido com a gente. Mandando mensagens de apoio. Obrigado a todos vocês. Valeu! Como eu mostrei da última vez, o potreiro do meu vizinho, que estava seco. Pelo menos agora, a grama já está verde. Então, o gado já começa a ter alguma coisa para comer. Não vão ter 겁니다. Não vai ter dúvidas. Gente, eu sei. Deixa eu ver! Não vai ter dúvidas! Então, é só isso aqui. Obrigado.